3, 3, tudo 3, 3, 3, tudo 3, 3, 3, tudo, 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 tudo. O LG, o PTD e a pedreira, da Cיך a Calfish, o São Carlos e a涙 prendreira E noacampe, e a tropa do Petin, um alô corpus de La Aliança, a Maré Limmaceira Tem toda onde é a tropa do Peixão, e a gata na pista lá na Vila do João Quem tá com João e a C beeira, o Lacosta é o pai, gostou pra todos do que ele é capaz de ordem Só lutadores caros, na guerra do dezoito Do Vasco Té, é melhor abrir o olho Pois pode rir, o que apenhar vai ser da gente Pra que são ter CP, só tem gestão E que eles não te dão, tá? E quero refeitar a tropa do fechão Vou então tentar contra o espetivo da serrinha Na vez, já tá só tem que criar Comendo e camarada, em vez, são os fachadaí Então, tá? E quero refeitar a tropa do fechão Vou então tentar contra o espetivo da serrinha Na vez, já tá só tem que criar Comendo e camarada, em vez, são os fachadaí Então, tá? Caia dois pés do Dende, é só quatro com força, moleque doura CDX Zão LG, o QTT e a PTA Da vez, tá c81, o São Cardo e a Limeira O primeiro macaco é a tropa do Petinho Um alô com cruz pela aliança amarelinha Quem comando é a tropa do Peixão E a gata na pista lá na vila do João A doreira, o La Costa é o pai Eu sou pra todo o que ele é capaz Só jantar dois carros na guerra do 18 Lutas pro terra, é melhor abrir o olho Pois pode ir, o que a penha vai ser da gente Pra que são TCB, só tem gestão E aí dois Pedro Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalha pro DCB, porra Tudo, 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 tudo Desde